Estamos de volta com o Sporta B News, edição da tarde. O atacante Wagner Love finalmente foi apresentado no Flamengo. Fernando Saraiva conta como foi. Hoje a torcida do Flamengo parou o trânsito aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. A razão? Boa, muito boa. Wagner Love. A apresentação do atacante foi dividida em duas partes. A primeira, tradicional, formal, a apresentação para os jornalistas. E essa parte foi marcada pela emoção. Não tem torcida, não tem calor humano maior do que as pessoas que estão aqui, que é a torcida do Flamengo. Isso é que eu senti a falta. Lá eu senti a falta de cobrança no dia a dia, em treino, em jogo e o carinho da torcida. E a torcida do Flamengo não se compara a nenhuma torcida do mundo. A festa continuou na sede de remo do clube, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Wagner Love assinou o contrato até 2014. O Flamengo pagou ao CSKA da Rússia cerca de 23 milhões de reais para contratar o jogador. Love diz que estava treinando, está então em forma e deve estrear entre 10 e 15 dias com a camisa do Flamengo. Na verdade, será uma reestreia. O carnaval rubro-negro começou hoje e não termina na quarta-feira de cinzas. Do Rio de Janeiro, Fernando Saraiva para o Sport TV News.